Foi no final da tarde de sábado que os policiais militares apresentaram Wanderlei Soares do Nascimento, de 20 anos, como autor de um assalto a transeunte registrado no centro da cidade. Uma mulher que estava com seu filho, que é especial, foi abordada após sair de um supermercado. E de posse de uma faca, Wanderlei ameaçou as vítimas e efetuou o roubo. A vítima, que não quer se identificar, deu detalhes do crime. Sim, eu saí e logo em seguida esse moço chegou e ameaçou meu filho, que meu filho estava xingando, só que meu filho é especial, ele não tinha falado nada para ele. E aí ele pediu, exigiu que eu desse tudo que eu tivesse lá, que eu passasse o celular, o dinheiro, tudo. Eu falei, moço, eu estou sem celular, eu fiz compra na conta ali, só comprei essas coisinhas, essa sacolinha. Aí ele abriu, abre a sacola e foi pegando, o que você tem aí? Foi pegando. Aí nesse mesmo instante, parou uma caminhonete e eu acho que ele ficou com medo, não sei, o pessoal que tinha parado a caminhonete e saiu correndo. Aí ele pegou dois produtos, mas o que me deu medo foi que eu fiquei assustada, nervosa, foi por ele ter ameaçado meu filho e a gente. Ele falou que ia matar mesmo, passa tudo, eu mato vocês. Você estava disposta de uma faca? Isso, estava disposta de uma facinha. Ameaçava o tempo todo? Aham, sem parar. Susto, né? É, muito susto, nossa, porque a gente não está esperando, né? E assim, eu fiquei com medo dele machucar meu filho, principalmente, porque ele não sabe se defender, né? Esse foi meu medo maior. Você está sendo brincada? Muito, nossa, eu fiquei assim, na hora eu consegui me segurar na frente dele, mas depois eu desabei, né? Porque a gente fica nervosa, eu estou tremendo até agora. Estou bem assustada. E após denúncia via Copom, diligências foram realizadas pela polícia e Vanderlei foi identificado e apresentado na delegacia da Polícia Civil. A princípio, o que foi passado pelo Copom, era que esse indivíduo havia furtado um celular. Mas aí nós conseguimos lograr isso e abordar o mesmo, aqui na José Pereira Rezende, juntamente com a mulher. E aqui na delegacia, a senhora nos relatou que ele, de posse de uma arma branca, né, uma faca de mesa, chegou nela, foi, abordou ela e anunciou o roubo, pedindo o celular e alguns pertencem que com ela estavam, né? E saiu correndo. Ele já é conhecido no meio policial, sargento? Não que eu me lembre dele, aí na rua, não. Agora, ele se apresenta, está bastante, um tanto alterado. Ele tem algum envolvimento com drogas, alguma coisa do tipo? Sim. Até então, a gente não tem conhecimento. Porque ele é a primeira vez que a gente está abordando ele, né? Ele deve ser autuado a partir de agora? Sim, vai ficar dispostando da delegacia, da autoridade competente, para julgar o caso.